podemos sempre dizer que a ansiedade é um desdobramento do medo? É, essa é a sua palavra sempre, eu não gosto muito de usar as palavras sempre, porque alguém pode descobrir alguma coisa, algum estudo, alguma pesquisa que vai dizer que não, né? Mas eu trabalho com ansiedade a raiz é o medo, é um processo natural. Então, mas vamos lá processos de mudança tá? Se você vai se casar amanhã, o que você vai dizer que você está sentindo hoje? Ansiedade, talvez isso é positivo ou isso é negativo? O que vai acontecer na tua vida amanhã é positivo? O nascimento de um filho pode te gerar ansiedade? Coisas positivas podem te gerar ansiedade, né? Aqui no... E aí a gente pode falar numa ansiedade boa? Eu já ouvi isso, né? Tô com uma ansiedade boa aqui, de início de aula, né? Expectativa do que vai vir Então, é porque no... Desculpa. Não, é isso mesmo, né? Não, é porque no inglês tem duas palavras pra isso. Tem anxiety, que a gente vai entender como algo de saúde mental e tem excitement Eu tô... Eu tô excitado, eu tô animado, né? Só que a gente usa no português a mesma palavra pras duas coisas Entendi Então, como é que você tá? Eu tô ansiosa pra te ver Eu tô animada pra te ver, né? Eu tô ansiosa pra te dar um abraço Então, a gente acaba usando as mesmas coisas Mas, falando de ansiedade aí Dentro do exemplo do mercado de trabalho E como eu trabalho aqui na... De forma terapêutica A gente vai explorando E a gente vai chegar na raiz medo Medo de quê? Das incertezas, né? Medo do futuro Medo de não falhar Medo de não conseguir Então, é um processo que vai se desdobrando Aí depende dos níveis de intensidade Mas quando eu vou buscar a raiz Eu normalmente chego no medo Interessante, Carol Puxa, que interessante isso que você tá trazendo E essa questão da incerteza Me lembrou também a frase do Rumi Que eu gosto bastante Onde ele fala que O medo surge Quando nós tentamos controlar as incertezas Quando eu tento controlar aquilo que é incerto Eu fico com medo Agora, quando eu aceito a incerteza E abro mão do controle Eu posso experimentar a vida como uma aventura E eu como um bom controlador, né Carol? E você me conhece bem Essa é uma camada que eu tenho analisado bastante E tenho, aos poucos, pelo menos aí Feito o esforço pra me despir Essa é uma frase que sempre me chamou Muito a atenção Para continuar produzindo esse conteúdo E muitos outros Precisamos do seu apoio Clique no link do Apoio-se Na descrição desse vídeo E saiba mais Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações Todos vocês Do aná Sign orçin Encontrate-se Que só as notificações iff impossíveis E ativar as notificações E ativar as notificações